Vamos ao vivo com o Alfredo Neto, é hora da gente saber das oportunidades de emprego para esta quarta-feira. Acabamos de exibir aí uma reportagem falando sobre as contratações temporárias, muitas vagas disponíveis e é claro que na casa do trabalhador o que não faltam são vagas de emprego, né Alfredo Neto? Bom dia para você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz novamente, bom dia a todos. Não falta vagas de emprego e também não falta oportunidade para essas pessoas se qualificar, já que muitos reclamam porque vão fazer aí as entrevistas de emprego, Ana, e acabam retornando sem aquela vaga pretendida por conta da falta de qualificação, não é por conta disso que essa pessoa vai ter desculpa para não arrumar o trabalho, já que a casa do trabalhador, além de ter também as oportunidades, tem também vagas para aqueles que querem se qualificar, né? Bom dia. Bom dia, é isso mesmo, a gente tem várias oportunidades para qualificação, né? E de acordo com como vai entrando as vagas, a gente vai trabalhando na demanda dos cursos também. É importante o trabalhador estar sempre nos procurando aqui para se atualizar, das vagas e dos cursos em andamento. Ou as próximas vagas do início de ano, a gente tem aí a intenção de qualificar na parte da florestal. Para quem está procurando emprego dessa semana para frente, já para poder terminar o ano registrado? Quais os cursos que estão sendo oferecidos nessa semana ou que já estão sendo estudados para ser abertos para aqueles que estão à procura de qualificação? Olha, na verdade, agora nós ficamos na parte de empreendedorismo, né? Aquele que você quer fazer um dinheirinho extra para viajar no final de ano, nós temos dicas de maquiagem, design de sobrancelha. E esse aí o trabalhador consegue fazer, né? Um cursinho rápido e já ganhar o seu dinheirinho. Uma oportunidade boa para quem está em casa assistindo. É só feminino ou masculino também pode? Masculino também pode, claro. E vou falar uma coisa, viu, né? É uma área que nunca falta cliente, está sempre em crescimento e sempre tem aí uma boa rentatividade para aqueles que fazem. Já que o público é fiel, o público que vai no salão, que tem aquele cabeleireiro, que tem aquela pessoa que faz ali as unhas daquele padrão pretendido, geralmente já tem ali o seu cliente. Então, aquelas pessoas que precisam ali se qualificar, sabem alguma coisa, precisam se qualificar, precisam aprender alguma coisa. Está aí uma boa oportunidade. Isso, uma boa oportunidade, porque todo mundo quer ficar bonito para o final do ano, né? E aí tem aquela mocinha que já fez 16 anos também, quer se ocupar, quer ajudar a mãe, quer ter seu dinheirinho, ele corre aqui para fazer o curso e já começar a receber a sua grana. Então, para você que quer se qualificar, o momento é agora. Vem para cá, esse trabalhador, que aqui você pode conseguir. Jean, por aqui, fazendo por favor, para a gente poder, ao vivo e assinar, agora a gente vai falar para aqueles que querem a vaga de emprego. A gente está à procura, está querendo saber quais são as vagas que estão disponíveis nesta quarta-feira aqui na Casa Trabalhador. Bom dia. Bom dia a todos. É isso aí. Nós estamos em quase 200 oportunidades para hoje, para esta manhã. Lembrando, atendimento das 7h até as 17h, nós não fechamos para o horário de almoço e por isso que é bom você se preparar, se qualificar. Olha o tanto aí de oportunidades para mecânico. Nós temos aí para mecânico de manutenção de caminhões a diesel, mecânico de bicicletas, mecânico de motor a diesel, mecânico de refrigeração, mecânico de veículos automotores, montador de móveis e artefatos de madeiras. Nós temos vagas, Alfredo, para representante comercial autônomo, nós temos vagas para operador de grua, ajudante de carga e descarga, temos vagas para eletricista de alta tensão, eletricista de baixa tensão e também nós temos vagas para eletricista de instalações e também para lavador de veículos e auxiliar de mecânico a diesel, exceto de veículos automotores, certo? Agora tem uma vaga que eu sempre estou falando que é uma vaga que está sobrando. Antigamente as pessoas choravam para conseguir uma vaga dessa, hoje ela sobra. Motorista. Motorista, é verdade. Não, olha, motorista nós temos vagas para motorista. Olha só, motorista de caminhão guincho, pesado com MUC, motorista de furgão de veículo similar, motorista de ônibus urbano, motorista entregador, motorista de caminhão guincho, né? Essas são vagas que sempre estão sobrando de motorista. Então, se você tem aí a sua habilitação, procure aí deixar aí a documentação em dia, né? Os cursos aí tudo no dia. Por quê? Porque a empresa, ela exige isso daí. Não adianta você chegar, eu quero trabalhar e de repente a sua carteira de habilitação não está de acordo, né? Às vezes a categoria não está ali pronto para exercer esta função. Então, se prepare. Igual nós temos aí o Qualifica, que é uma parceria do governo estadual, que tem ajudado as pessoas a se preparar. Então, casa do trabalhador é assim. Cadastro aí do trabalhador, intermediação de mão de obras, seguro desemprego. E lembrando, nós estamos aqui das 7h até as 17h. Se tem dúvida, nos procure, né? Para, com certeza, se preparar e ficar pronto aí para estar aí exercendo aquela função que você tanto almeja. E para aquelas pessoas, Jean, que às vezes estão cansadas de bater perna, de caçar emprego e que é uma facilidade, é que as trabalhador também tem essa facilidade, que é o grupo de WhatsApp. Isso, nós temos aí o nosso grupo de WhatsApp. Outra coisa, Alfredo, muitas vezes a pessoa fica, vai em um lugar, outro, espalhando o currículo. Você chega na casa do trabalhador, você passa pelo atendimento presencial, você acompanha o nosso painel de vagas atualizado e já fica cadastrado. Já é válido como um currículo, entendeu? Se você é um motorista, se você é, de repente, aí um mecânico profissional e está em busca, pode passar por aqui, já deixa o seu cadastro, que é válido como um currículo. Já horário de atendimento e logo endereço. Munir Tomé, 86 Centro. Nós atendemos das 7h até as 17h, nós não fechamos para horário de almoço, vale lembrar disso, para facilitar o atendimento aí de Três Lagos e toda a região. Então, Ana, para quem quer se colocar no mercado de trabalho, oportunidade tem, tem cursos também para quem quer se qualificar e é só vir aqui na casa do trabalhador, conversar com o pessoal, passar aí pela entrevista, pela triagem, para poder ser encaminhado, caso aí se enquadre naqueles padrões exigidos ali pelas contratantes. Ana.